A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Estamos aqui no Rio de Janeiro para o terceiro show dos Rotas Musicais que é patrocinado pela Petrobras dos móveis coloniais de Akazú. O projeto passa por 12 cidades e a Petrobras lançou uma promoção A Petrobras lançou uma promoção e pode levar você para assistir o show do Dr. Ben em Belém. Já conhece Belém? Com direito ao acompanhante, não se esqueça. Já conhece Belém? Hospedagem, alimentação, transporte interno para participar é fácil. Eu não sei como é que é. Peguei uma declaração de amor para a sua cidade com até 500 caracteres e botar no fanpage do Compacto Petrobras É do Compacto Petrobras? É do Facebook? É esse endereço aqui, ó. Entendi. Aí você faz uma declaração de amor para a sua cidade 500 caracteres 500 caracteres Escreve lá E aí a Petrobras vai escolher uma das várias declarações de amor a sua cidade e no dia 9 do 12 ela vai botar o vencedor da promoção a pessoa que vai conhecer Belém e assistir o show do Rotas Musicais com homens coloniais de graça com o diretor acompanhante Então é fácil. É só escrever lá 500 caracteres Escreve lá Vai, põe, tá? Dia 9 do 12 É, a Petrobras escolhe e vai ser, pô Parece que vai ser... vai ser legal Agora eu deixei o dia que a gente acabou de chegar e eu tenho que dormir um pouquinho então eu não sono. Falou. Tchau.